A sua força e os seus Mandou vocês! Mais bonitos no sul do Universo! Fica, fica! Fica, fica! Fica, fica! Fica, fica! Fica, fica, fica! Fica, fica! Vamos lá, Dias Luanquins! Camira do Santos! A CIDADE NO BRASIL 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 Mas vocês sabem também, momentos difíceis que todos nós passamos durante a pandemia, lamentamos as mortes, mas sabem também, quando a gente tira um pouquinho da ditadura na pele, quando assistimos muitos governadores fechar igrejas, igrejas que não são fechadas, nem época de guerra, fizeram aquilo. E eles queriam que nós acreditassem que eles estávamos defendendo algo melhor para nós. O que é de melhor para nós é a nossa liberdade. Eu não falava por falar, falava por uma missão, por desligar, por ver o que acontecia no país nenhum. Não deveria ter nenhuma das minhas observações. Eu não deveria ter uma só casa de uma mulher sem fazer. Eu, porém, que as pessoas não poderiam ser fechadas. as crianças são as suas normas. As crianças são os jovens são as suas normas. Com o traileiro, eu não sinto acesso, né? Com o menino se impõe aos jovens e que tinha acesso à vida. o governo o 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